A usina solar hoje que a gente tem na USP, ela foi implementada no contexto de um projeto de pesquisa e desenvolvimento com recursos das empresas elétricas. Ela foi dividida em quatro subsistemas. Três dos sistemas estão no Instituto de Energia e Ambiente e um sistema está sobre o Instituto de Estudos Brasileiros e Biblioteca Brasileana. Quando incide luz sobre as células solares, ela produz eletricidade, produz energia nas horas que tem sol. Se você produz em excesso, essa energia você exporta para a distribuidora. Existe um medidor que é instalado nesses sistemas que contabiliza quanto você exportou. E à noite, que você não tem geração, isso que você exportou, você fica como crédito. No caso da cidade universitária, esses 540 kW, nós não temos nenhuma situação de exportação de energia. A gente não tem excesso. A gente produz 1% da demanda de energia do campus. Isso em base anual. Também estão sendo realizadas pesquisas. Pesquisas de durabilidade material, degradação, utilização como fator de correção de potência e várias outras estratégias. E hoje nós iniciamos um outro projeto de P&D, utilizando essas instalações, onde nós vamos trabalhar com a parte de acumulação, para poder viabilizar uma penetração mais expressiva desses sistemas na matriz, isso vendo os próximos 15, 20 anos. Legenda Adriana Zanotto